Certa vez me perguntaram como eu faço para me manter atualizado e capacitado de maneira constante. E a resposta, eu acredito que vai agregar muito para você como empreendedor. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou o Marcos Marques e a minha missão é ajudar donos de pequenas e médias empresas a acelerarem o crescimento dos seus negócios. Assim como a gente fez na nossa empresa. Em 2010, o Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, tinha dois funcionários. E hoje a gente tem mais de 200 funcionários. E para fazer o negócio acontecer, o empreendedor precisa estar o tempo todo atualizado e capacitado. E a dica para que você possa se manter pleno desenvolvimento sempre e gastando nada com isso é selecionar o conteúdo que você consome. Hoje, na web, a gente está o tempo todo sendo exposto. Não só na web, mas no mundo como um todo. Sendo exposto a informações. As empresas, os produtores de conteúdo estão... Tentam nos atrair e a gente cai em conteúdos que não geram valor para a nossa jornada como empreendedor. E o empreendedor, ele precisa estar operando num nível de excelência. Ele tem que estar jogando um jogo mais alto do que as pessoas comuns. E para isso, ele tem que selecionar o conteúdo que ele é exposto. Então, você, empreendedor, você tem que dizer chega para toda e qualquer informação e conteúdo que não agrega para o desenvolvimento do seu negócio. Você tem que dizer chega para aquele jornal que só tem notícias catastróficas e não te traz nada de bom. Você tem que dizer chega em relação a pegar o celular e ficar rolando a linha do tempo, o feed de notícias do Facebook, para encontrar, através da sorte, algo relevante. Eu, por exemplo, quando eu vou para o Facebook, ou para o YouTube, ou para a internet, que inclusive são ferramentas espetaculares para você se desenvolver e encontrar excelentes conteúdos, eu vou com clareza sobre o que eu quero achar. Assim, eu não caio em nenhuma armadilha para investir o meu tempo em consumir um conteúdo que não me agrega valor, que não agrega resultado para a minha mentalidade e para o meu negócio. E é exatamente isso que você tem que fazer. Selecionar o conteúdo, as pessoas, selecionar as informações que você acompanha e que você consome. Você, como empreendedor, você tem que se nutrir daquilo que é relevante e o que é trivial, o que é descartável. Não permite nem que apareça no seu campo de visão. É assim que é e, com certeza, dessa forma você vai manter a sua mentalidade e o seu desenvolvimento de maneira contínua. Selecione bem o seu conteúdo. E se você acredita que esse conteúdo tem que ser selecionado, compartilha com os seus amigos, dá o seu like, deixa o seu comentário. É muito bom para mim, é muito gostoso quando eu vejo você engajando comigo, porque é um sinal de que eu estou cumprindo a minha missão de ajudar você, empreendedor, a acelerar o crescimento do seu negócio. Então é isso. Eu te vejo num próximo vídeo. O terceiro tipo de erro que eu já cometi na minha trajetória como empreendedor é tomar decisões emocionais demais. Tomar decisões no calor da emoção. Tomar decisão quando você está puto, ou quando você está feliz, ou eufórico demais. Então, a boa decisão... Tomar decisão... ... Até lá.